E aí, tô trazendo aqui pra vocês mais um vídeo pro canal, e dessa vez, esse vídeo vai começar em apenas um bloco. E bem, mano, é tipo assim, esse mapa, não é um mapa, na verdade, é um mod, esse mod é muito da hora. Deixa eu abaixar o sódio do jogo aqui, que tá muito alto. Mano, o da hora desse mod aqui, é que ele literalmente adiciona um desafio que tá presente no Minecraft há um certo tempinho, tá ligado? É muito da hora. Olha, eu consegui duas caixas. É, não veio nada demais, mano. Esse desafio, mano, é muito bom, é muito bom. Porque, tipo assim, eu joguei no Minecraft o desafio de um bloco, e eu lembro mais ou menos como é que era. Tinha as fases, né, fase 1, fase 2, fase 3, e você chegava no final e ia pro The End. Pronto, era mais ou menos isso. Aqui na Terraria, já é um pouco diferente. Eu joguei esse mapa aqui, eu tentei gravar ele umas duas vezes já, mano. A primeira vez que eu tentei gravar, eu fui muito longe. Quando eu joguei, eu percebi que o bloco, ele funciona através de... É porque o barulho de eu colocando aqui, de eu quebrando os blocos, tá me atrapalhando demais pra poder pensar, mano. Mas como eu ia falando, a partir do ponto que você vai quebrando os blocos, ele meio que vai começando a ir mais baixo. Eu tenho a impressão, é como se ele pegasse um afileiro do mundo pequeno, e a partir do ponto que você vai quebrando, ele vai descendo cada vez mais baixo. Só que não faz muito sentido, porque tá vindo chumbo, né? Se bem que tem como você conseguir chumbo e estando na superfície, então, não sei. E se eu não me engano, na própria explicação do site do mod, ele diz que as estruturas como o templo e o outro negócio lá, tá funcionando. Então, meio que já existe. Eu acho que se eu for andando aqui pra direita ou pra esquerda, eu posso encontrar o templo do Skeletor em algum momento, assim. Ó, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer. Eu conseguir uma semente de grama, vai ser muito bom pra eu poder plantar a árvore. Vou dar uma expandida aqui pra lateral, porque aí, tipo assim, a partir do ponto de sair do campo de visão, já dá pra spawnar bicho, tá ligado? Aí eu posso utilizar o meu favor pra eu conseguir alguns slimes. Ó, já saiu do campo de visão. Só que ainda tá muito perto, não vai spawnar negócio. Enfim, vou continuar quebrando aqui. E se vocês puderem, por favor, deixa o like, não se esqueçam. E se puder comentar sugestões para vídeos, eu ficarei muito grato. Se tiver algum mod ou alguma coisa que vocês quiserem sugerir, podem falar aí nos comentários que eu vou acatar. Eu acho, né? O pior, mano, é que eu tô devendo algumas séries, tá ligado? Eu tô devendo a conclusão do meu mapa hardcore, a conclusão dos vídeos de 24 horas. E a conclusão do mod do Thorium. Sem falar que eu ainda tenho que trazer aquele mapa lá, que é o Not The Beast. Caraca, mano. Tá, é o seguinte. Eu agora tenho 4 sementes de grama da terra. Ah, que grama da terra é tenso, mano. Eu tenho 4 sementes de grama. Deixa eu puxar um pouquinho aqui mais pro lado, que eu vou plantar essas sementes uma do lado da outra. Pode até não fazer sentido, mas é porque eu só consigo plantar essa corne aqui, essa bolota, se tiver, ó, pelo menos 2 gramas juntas. Porque se tiver só uma, ele não conta como área plantável, mano. Eu vou deixar uma terceira aqui pra ela espalhar. Aí tendo a ave plantada, fica muito mais fácil de conseguir madeira. E madeira é uma coisa muito útil aqui. E por ser um item infinito, tá ligado? Você pode recorrer a ele no momento que você precisar. Boa, Guia. Isso, farm gel pra mim, mano. Caraca, mano. Tá funcionando. Tá spawnando slime. E o Guia é uma máquina eficiente, velho. Só tem uma mira ruim. Mas é eficiente. Tá, mano. O Guia não vai poder me ajudar contra esses bichos aqui, não. Ai. Nossa, ferrou. Ai, ai. Não. Na verdade, eu tive uma ideia. Eu acho que eu vou fazer uma farm de Abigail, mano. Vem lá se vai, sabe, com o meu dinheiro, mano. Tchau. Tá, a primeira árvore já cresceu. Eu vou fazer aqui o meu raciocínio. Eu vou fazer uma farm de Abigail, porque, tipo assim, essa plataforma, independente da situação, vai estar exposta ao Void. Ai, se eu tiver algum bicho, pelo menos, pra poder atrasar o monstro, já é muito positivo pra mim, mano. Que eu posso manter ele um pouco mais distante. Tá, vai ser o seguinte. Pra esse lado aqui, eu vou colocar o bioma de grama. O bioma da floresta. Pro outro lado, eu tenho que pensar o que que eu vou colocar. Eu tenho uma distância segura de blocos, tá ligado? Que eu posso colocar assim. Ai, essa distância vai respeitar um bioma específico. Aqui no meio, eu vou colocar meio que a casa. Eu vou ter que gastar essas madeiras, mano. Pô, na moral, o Gui, ele faz questão de atrapalhar as vezes. Eu, por enquanto, não vou fazer nada. Eu vou só deixar dessa forma. Eu vou colocar as plataformas aqui. Não, na verdade, eu vou colocar mais alguns blocos. Eu vou botar a plataforma aqui por baixo. Vocês vão entender o que que eu vou fazer, mano. Essa ideia aqui, eu acho que ela funciona muito bem. Pegar mais um arco aqui. Eu vou gastar toda a minha madeira. É uma forma de defesa que eu vou ter, tá ligado? Ó, a forma de eu sair vai ser assim. Aí, pra eu entrar... Como eu sei que eu sou meio burrinho... Deixa eu botar alguns blocos aqui pra baixo. Vai ser mais ou menos nessa altura. Aí, aqui, eu vou colocar... Nossa, eu não tenho madeira, mano. Aqui, eu vou colocar bloco. Porque eu sei que eu me conheço, mano. Eu, com certeza, vou segurar o botão de descer. Eu vou cair direto no void. Aí, a forma de entrada é essa, mano. Entrada e saída. Aí, se eu quiser sair, eu só venho aqui, ó. Aí, eu venho, caio... É, funciona bonitinho. Só que eu ainda duvido do meu QI, mano. Eu vou colocar mais um bloco pro lado. Ou dois. Segurança demais não que é pouco, né, mano? Tá, agora eu posso fazer uma fornalha. Fornalha. O que que tá faltando pra fazer a fornalha? Eu vou descobrir agora se eu preciso de mais gel ou não. Ô, meu Deus. Tá vindo zumbi aqui, mano. Deixa eu terminar de coletar isso aqui, por favor. Eu descobri um dia desses. O combo é a espada curta de cobre. Pena que tá vindo zumbi nas minhas costas. Isso aqui não vai dar muito certo, não, mano. Ai. Tome. Tá, esse braço aqui é muito melhor que essa espada, mano. Vai acabar batendo de perto. Sai fora. Ah, tava faltando madeira, mano. Eu olho o design da fornalha, eu esqueço que a madeira é importante pro crafting dela. Como é que eu vou ter lenha? Como é que eu vou acender o fogo? Oxe, tá explicado porque a zumbi me bate de longe. Olha o caso disso aqui, mano. Tá, meu próximo passo é continuar quebrando esse bloco aqui. Eu queria muito enfrentar o olho de cutiula ainda. Só que eu acho que eu preciso de uma plataforma um pouquinho maior. Só um pouquinho. Tá, eu vou fazer dois baú, que eu tô vendo que isso aqui consome muito espaço. Vou colocar eles aqui em cima, como sempre. Mas tá, já cresceu ali mais duas árvores, só que eu tô com um monte de zumbi aqui. Eu vou me livrar deles primeiro, mano. Eu posso utilizar desse bug a meu favor. Eles não conseguem me bater. Ó, é o seguinte. A partir daqui, eu já posso fazer uma farm muito boa. Eu tenho algumas madeiras, eu vou utilizar pra descer lá embaixo. Talvez seja cedo pra fazer uma farm. Mas nunca é tarde pra ter uma. Como, tipo assim, eu não tenho muita coisa. Farm de dinheiro vai ser interessante. Porque aí, quando eu for ter nos NPC, eu vou meio que... Já ter como comprar com eles, tá ligado? Os zumbis, eles spawnam mais ou menos na distância, tá ligado? Eu posso colocar um poço com lava, onde eles vão meio que cair. Eles vão pegar, subir aqui. Eles vão se jogar. Isso eu posso utilizar a meu favor. Então, já é uma primeira opção de farm que eu posso fazer aqui, ó. Bom, agora que eu parei pra pensar, querendo ou não... Nossa Senhora! Mano, agora que eu parei pra pensar... Querendo ou não, o que eu vou fazer aqui pode ser uma farm de tocha. Então, deixa eu pegar os blocos de pedra aqui. Eu vou utilizar eles pra fazer a plataforma ali embaixo. Eu vou fazer o meu local de subida um pouquinho mais aqui pra frente. Porque aí, eu posso colocar a lava. Aí, em vez de eu sair pela lateral, eu posso sair por baixo mesmo. Aqui, não tem problema. Funciona igual. Deixa eu substituir aqui os blocos. Pronto. Mas, ao menos assim. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma plataforma onde eles meio que subam. Ai! É que nem... Ai! Não, não! Olha pro outro lado, pô! Aí, eu coloco uma mãe nessa distância aqui. Acho que essa distância aqui tá bom. Acho que não tem bicho que aguenta esse tanto de queimadura no pé, não. Pronto aí, ó. Se quiser, pode até deixar um pouco melhor. Que é meio que martelando. Porque eu acho que a slime, dependendo da sorte que você tiver, mano... A slime, ela pode pular essa distância. Vou fazer assim, mano. Por que que eu não fiz na parede da minha casa, né? É muito mais simples. Eu vou tacar isso aí fora. Mano, eu acho que eu viajei demais, velho. Eu não preciso nem de... Desse negócio. Só coloca um bloco na lateral e pronto, mano. O bicho, ele vai andar e pisar. Não precisa de tanta viagem assim, não. Eu tô achando que eu tô fazendo de uma forma automática, assim. Se bem que é automática, né? Aí, mano. Agora... Nossa senhora, eu fiz tudo aquilo pra nada. Não, serviu de aprendizado, mano. Tá, enfim. Continuar aqui, né? Quebrando esse bloco. Nice. O primeiro test drive da farm tá funcionando. Tá, mano. É o seguinte. Eu vou mostrar aqui pra vocês que eu sou muito mais nerd do que aparenta, tá ligado? Quando eu tô quebrando esse bloco aqui de neve... De nuvem, na verdade. Quando eu tô quebrando esse bloco aqui, esse bloco infinito... Eu, normalmente, eu fico aqui no meio, tá ligado? É o que eu pensei. E se eu fizer algo meio que aqui embaixo dos meus pés? Mais aqui pra baixo? Porque, tipo assim, como eu falei, a partir do ponto que sai do campo de visão e ele tá próximo ainda do jogador... Ele continua spawnando o bicho, tá ligado? Aí eu pensei. Se eu fizer outra farm, só que aqui embaixo... Vai funcionar, entendeu? Nossa... Caraca, o guia foi estraçalhado, mano. É, depois eu spawno o guia de novo, mano. Serve de vingança pras vezes que ele abriu a porta. Aí é o seguinte. Eu só tenho que pegar a distância certinha, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis blocos pra minha esquerda. Ai! Eu sabia que eu era burro assim, mano. Sinceramente, mano, é muito mais rápido eu só reabri o mapa, velho. Tem que ficar esperando o personagem cair. Tá, dessa vez é só tomar um pouco mais de cuidado, né? Por favor. Eu acho que tá baixo demais. Eu acho que essa altura é o recomendado. Dois, três, quatro, cinco, seis. Tá, é aqui onde tá o bloco. Eu vou colocar mais cinco pro outro lado. Aqui é o bloco do meio e pronto. Aí o esquema que eu vou fazer é o mesmo. Vai ter um local onde eu vou descer, obviamente, pra pegar os itens. Vai ser mais ou menos aqui onde tá essas plataformas. Eu vou fazer a parede lá. Esqueci como é o nome que se dá. Aí eu só coloco plataforma, mano. Não tem nada mais barato que usar plataforma. Aí pra eu ter garantia que os bichos não vão se tacar, fazer uma paredona aqui. Pronto. Acho que assim já funciona muito bem. Eu vou só trazer essa plataforma um pouco pro lado, ó. Tá vendo como ela já tá funcionando? Mano, olha o tanto de slime que tem. E o pior é que elas vão exatamente onde o player tá. Vou tacar aqui de cima que fica mais seguro, mano. Aí pra eu conseguir colatar os negócios aqui, bonitinho, com mais segurança, vou utilizar bloco macio. Pronto, mano. Agora eu tenho duas farms que eu posso utilizar e dá pra fazer uma terceira ainda. Que é aqui pra esquerda. Eu só tenho que expandir agora essa plataforma pra minha esquerda, né? Agora pra terminar de coletar essas madeiras, eu vou expandir mais um pouco a plataforma pro lado esquerdo. Aí eu vou ter mais uma farm. E a vantagem é que, por exemplo, as slimes, elas podem aparecer com minério. Aí eu vou ter mais uma fonte de minério, não somente o bloco infinito, entendeu? Aí pra nerfar o spawn de bichos que fica nessa plataforma aqui de pedra, é só eu colocar papel de parede. Pronto. Agora eu tenho três farms diferentes. Terminar de colocar esse bloco aqui. E é isso, mano. Bom, se vocês quiserem uma parte 2 desse vídeo, por favor, deixa o like aí. O objetivo é 500 likes, aí eu trago a segunda parte pra vocês. Se puderem, compartilhe o vídeo pra outras pessoas. Deixe um comentário com alguma sugestão. E não se esqueça de se inscrever. E é isso, até a próxima. Fui. E aí E aí E aí O que é isso?